Tem sim, Carla. E eu acho que a gente, para poder explicar isso melhor, teria que descer um pouquinho mais para a educação dos filhos hoje em dia. O que é que a gente tem visto? A geração passada de pais, eles nunca se preocuparam em perguntar se a gente os amava. Eu lembro claramente de uma vez que eu pedi a minha mãe para brincar a Micarande, que é um carnaval para a época que havia em Campina Grande, e ela disse que eu não ia, simplesmente eu não ia. E eu disse, mas meu avô me deu o abadá, porque o avô antigamente ele ajudava na criação, né? Embora meu avô ajudou bastante para mim, mas aí ela disse, mas você não vai, porque você é menor e quem manda em você sou eu. Eu disse, não tem nada não, quando eu tiver 18 anos eu vou. Ela disse, não vai, porque enquanto você depende de mim, quem vai estabelecer as normas dessa casa sou eu. E eu disse, é, e você ainda pensa que eu vou lhe amar? Aí ela disse bem tranquilamente, meu filho, quem disse a você que eu quero o seu amor? E aí me chocou, obviamente, né? Mas não é, você não quer o meu amor? Ele disse, o amor é uma escolha que a gente faz. Eu escolhi amar você. Agora, como mãe, eu não abro mão de que você me respeite. Eu só fui entender aquela cena, muito depois, fazendo o curso de psicologia, eu fui entender que o amor é um sentimento muito sofisticado. E ele precisa de algumas precondições, na escala dos sentimentos, para que ele ocorra. Lembra daquele jargão da matemática, se e somente se? Então, digamos que para amar alguém, eu só amo alguém se e somente se eu respeitar. Os pais do passado não se preocupavam em serem amados, mas não abriam mão de serem respeitados. E com isso conseguiam o amor e o respeito. Infantilmente e de forma insegura, os pais de hoje querem ser amados por crianças e adolescentes, que nenhuma sofisticação ainda tem para um sentimento tão nobre. Eles realmente gostam muito, mas o amor vai ser construído na educação desses filhos. Eles tentam ser amados, mas não se fazem respeitar. E ao final não conseguem nenhum amor, nenhum respeito. Como eles não criam filhos, eu não estou falando de todos, mas muitos, não criam crianças que suportam, não, frustração, eu não vou dar, eu não vou comprar. Eles criam pessoas com incapacidade de suportar que a vida nem sempre é favorável. Mas será que alguns até não tentam ser diferentes? Até porque eles têm uma base diferente disso. Mas não conseguem conta do mundo atual, desse mundo que a gente vive, dessa relação com esse mundo de consumo que a gente vive. É, eu sei que existe essa pressão lá fora, mas se a gente não decidir que vou pautar a minha família por um valor que eu acredito, a gente termina sendo dominado por esse coletivo. E aí a gente teria um discurso que é impossível reagir a isso. E não, é possível reagir. É óbvio que eu não posso educar o meu filho hoje como eu fui educado. Acontece que nós temos um modelo de família que começou a ser questionado, que a gente chamaria de tese, família tese. Se criou um antitese, um antítese, seria um movimento dialético. Essa família tinha alguns valores que não eram legais, por exemplo, uma hierarquia muito fechada, pouco diálogo entre os filhos, o pai mal conversava com os filhos, a mulher não tinha espaço. Então você começou a questionar essa família, porque de fato ela tinha defeitos, mas ela tinha virtudes. Só que no pêndulo histórico, toda vez que eu questiono o modelo anterior para criar o novo, eu tenho a tendência de jogar fora o que era ruim, mas também jogar fora o que era bom. Não aproveita as virtudes. É, como a gente sempre diz brincando no comparação, é que é como se desse um banho no menino, uma banheira, e depois fosse jogar água suja fora e levasse o menino junto, jogasse fora o menino. Então, aquela família hierarquizada eu abri mão. Aí eu vim para uma família que era repressiva, mas eu criei uma família permissiva. E hoje, a gente também está vendo que esse modelo não está lá, essas coisas. Houve ganho, houve. Há uma democracia nas relações, a mulher tem mais espaço podendo lá, os filhos têm diálogo com os pais, mas se perdeu o respeito. Então, a família síntese, que é a família antiga, tese, a família antitese, vamos para a família síntese, nesse movimento dialético, é uma família em que eu mantenho essa democracia familiar que foi conquistada, é muito bem-vinda, a criança poder se expressar, mas eu trago de volta o respeito, a disciplina, a norma, as frustrações, que eu não posso dar tudo o que você quer, mesmo que eu possa, eu como um pai e como uma mãe que quero educar, eu evito para que você suporte. Um exemplo claro é que, por exemplo, a gente, tudo é muito pronto hoje. Você, da minha geração, Sita, sabe que para a gente comer uma pamonha, era todo um dia, num milharal, catando, depois de estabelando, os homenzinhos, era até uma coisa divertida. Depois a gente cortava, moía com moinho à mão, e cinco da tarde, era um ritual familiar inteiro, em que a gente comeria a pamonha. A gente passou hoje na padaria e compra pronta. Então, por exemplo, pegar um filho em casa para fazer um bolo, é uma boa experiência de trabalhar com ele a resiliência, de você chegar, vamos fazer o bolo. Bom, em vez de comprar, pronto. Aí começa, faz, ele vai ver o esforço que dá, a mão que machuca, o tempo de esperar. Está pronto? Não, tem que esperar esfriar. Ele passa mais ou menos uns quatro horas para comer um bolo. Aquilo é uma experiência rica dele esperar o tempo. Nós temos uma geração ansiosa. E essa geração ansiosa e pouco resiliente, ela tenta tamponar essa falta de afeto, porque se eu não respeito meus pais, eu termino não amando meus pais. E eu vou para relações fragilizadas, inclusive namoros fragilizados. E aí você vê, uma jovem acaba o namoro e se suicida. Veja que incompetência emocional, que filha que você criou com tanta incapacidade de suportar a frustração, que é a primeira vez que acaba uma coisa... Em vez de ouvir Pablo, né? E chorar, e depois reviver, né? A pessoa vai e se mata, quer dizer, a gente simplesmente fazia isso. Ouvia uma muscozinha, chorava, ficava triste, né? E continuava a vida. Agora as pessoas não podem ter um prejuízo que se destrói. As pessoas não se dão mais ao trabalho de roer um pouco, né? Exatamente.